Muito importante, muito bom o debate hoje, promovido aqui no encontro europeu de diabetes, o EASD. E esse encontro entre o Peter e o Mike, discutindo sobre a questão e a relação do câncer de tireoide, ou da pancreatite e do câncer pancreático, foi muito importante porque todos tiveram muito bom embasamento científico. Os palestrantes de alto nível e no resumo da ópera, por assim falar, o que a gente observa é que ainda tem muita discussão sobre o assunto. Não há indicação de se parar as medicações para o diabetes tipo 2, seja os inhibidores de PP4, seja também os agonistas do GLP-1. Então não há indicação de haver nenhuma parada de tratamento. Ele sugere apenas que haja um sistema de supervisão de algum efeito adverso encontrado maior, mas que, por enquanto, o consenso é que as pessoas continuem tomando as suas medicações, pessoas diabéticas, não pessoas que são só com obesidade, como é o estudo que foi demonstrado aqui também, apenas o estudo Controler. É importante lembrar também que todos estão muito impressionados com o efeito benéfico demonstrado pela metformina, que parece que tem um efeito supressor sobre a proliferação do ducto pancreático, que seria uma lesão inicial da atividade pancreatite e das lesões pré-proliferativas, ou lesões que poderiam causar no futuro uma questão do câncer do pâncreas. Mas é excelente a discussão e que merece sempre uma consideração. E o grupo médico internacional está fazendo essa força-tarefa para que não haja realmente nenhum efeito adverso que não seja percebido a longo prazo.